Música Agricultores do Paraná estão investindo mais no plantio do milho safrinha. Eles querem aumentar a produtividade das lavouras para aproveitar o bom preço do grão. No Paraná, boa parte da safra de inverno já foi plantada. Muitos agricultores incrementaram e anteciparam o plantio. As lavouras de milho vão ocupar perto de 1 milhão e 900 mil hectares. Uma área 10% maior que a do ano passado, segundo a Conab. A previsão é que a produção tenha um crescimento de 20%. E para garantir uma boa produtividade, os agricultores apostam em tecnologia. Os produtores escolheram sementes tratadas mais resistentes a pragas e mais produtivas. Os irmãos de Irlei e Volney não economizaram na hora de planejar o plantio. Na nossa área aqui, nós vamos gastar mais ou menos uns 200 mil reais. Se tudo correr bem, a esperança nossa é que nós vamos ter um faturamento aí. Deve colher aí uns 20, 22 mil sacos de milho. Deve dar aí uns 400, 500 mil reais. O otimismo é motivado pelo preço do produto. Em Maringá, a saca de 60 quilos de milho está sendo vendida por 22 reais em média. O agricultor Edmilson Zotto é outro que se empolgou com o mercado e dobrou a área a ser cultivada com milho este ano. É o maior investimento que estou fazendo na safrinha este ano. Eu não sou acostumado a plantar milho, sou mais plantado trigo, né? Mas o trigo nos últimos anos não está sendo bom, o governo não está incentivando. O milho? Eu resolvi ir para a safrinha. Além de investir mais nas sementes, os produtores estão comprando mais fertilizantes e agrotóxicos. Na cooperativa de Maringá, a comercialização de insumos cresceu 20% nesta safrinha. O produtor está investindo mais na sua lavoura, no seu plantio de milho, com uma tecnologia bem mais avançada e que a gente tem uma expectativa também com esses preços que hoje estão bons, de ele ter, além de uma boa safra, também ter um bom preço para ter um bom retorno. E o preço do milho caiu 2,3% ontem na Bolsa de Chicago. A cotação do trigo também teve desvalorização, menos 2,7%.